Legal, pessoal, a gente está aqui bem depois de Montes Claros, no pé de manga aqui, onde eu filmei aqui, daqui dois anos atrás eu filmei, cheio de Mangubá, e a gente está pegando um pouquinho aqui, vem cá, com certeza, uma das melhores mangas de Minas é a Mangubá, e esse pé aqui, com certeza, é uma das melhores. Ali o Joel, ali pegando um pouquinho, olha o chão como é que está aqui, a Mangubá, que delícia, uma das melhores mangas, a gente vai pegar mais um pouquinho aqui, vem conhecer um pouquinho essa manga, que é muito boa, muito gostosa mesmo, a gente vai saborear agora. A gente pegou esses dias aqui com eles, que não gostava, e aqui agora vamos embora, a gente tem umas quatro sacolas aqui, amigo, muita gente boa mesmo, mas já está bom já, vamos, é só pegar aqui as que caiu no chão. E aí Paulo, você experimentou essa manga aqui já? Já. Essa é top, hein? Vou recomendo. Certo, vamos só pegar. Vamos lá. A gente está aqui, na verdade, é em Pau d'Óleo o nome do lugar, Pau d'Óleo, Pau d'Óleo, vamos falar assim, é uma represa que tem ali embaixo, que a gente já vai chegar nela agora já, mas o foco mesmo era esse pé de Mangubá aqui, esse era o foco da viagem, mas vamos lá. O que a gente encontra aqui no caminho aqui? É elétrica ou não? É elétrica ou não? É elétrica? Os povos aí. Oi, coitado. Esse aqui é palma, Jó, ou não? Não, esse aqui é palma. A palma e aqui é o quê? É o macaúba. Macaúba? Macaúba, aqui é a coisa que chama. Dá para comer isso aqui? Dá para comer, né? Vasca ele, vai relaxando ele com a faca e come. Isso aí eu tenho que levar e meter o bem. Não, fala assim. Mas você passa. Aqui, olha, faz aí, Jó. Deixa eu só ver aqui, peraí. Calma aí, deixa eu pegar o que eu vou fazer. É bom isso aí? Bom. Coquinho? Como é que é, Jó? Chama Jamelão. Na Bahia chama ela de uva roxa. Está vendo a fruta aí? Ah, Jamelão? Tem aqui, né? Tem. Calma aí, olha ela formando aí, formada já aí, está vendo? A gente come, ela fruta comigo. Mas como ela come, pretinha assim ou não? Não, aí cai não. É, pretinha desse jeito. Aqui não tem nenhuma. Fazer nem de jeito aqui, olha. Vamos comer ela. Está grandinha, hein? É, ela é maior que ela, cada um de uva. Isso aí chama Jamelão. Algum lugar chama uva roxa. Jamelão. Olha, tem umas grandes ali, olha. Olha aí. Ela é meio apertada, tá perto. Olha ali, uma grandona ali, olha. É. Caiu, olha. Caiu. Olha, tem mais no chão aqui, olha. Seguindo for elétrico. Ou o que? Acho que nem essa aqui não. Não dá para pegar não. Aqui, olha. É desse jeito aqui, como pretinho assim? É, essa está no fundo. É, sabe, não tem. É o que? Não tem gosto ou não? Tem, ela só que ela me aperta. Aperta, é igual a goiaba verde. É isso aí, para quem não conhecia, viu Jamelão aqui, Norte de Minas. Vamos embora. Passamos pelos porquinhos, palmas, coquinho. E agora vamos embora. E aqui, mais uma vez, se despedindo do pezinho de Mangubá. E depois, se você só ver aqui na região, vocês vão ver que os pés estão tudo carregados. E ninguém liga. E é um negócio que o pessoal não está preocupado, não está nem aí. Se você vai roubar, se alguém vai pegar. O chão das casas estão tudo forrados. Vou mostrar até mais uma aqui. A gente passou. Acho que ele está por aqui. Só você olhar aqui, olha o pé, como é que está o chão ali. E é isso, pessoal. Olha aqui, olha. Parece só caindo. Ali mais, olha aqui mais, olha só. É só que essa peca de sal. Então, enfim, o pessoal vai perdendo, vai caindo. Desesperado é a gente que vem da cidade. Olha o piqui. Olha o piqui também. Enfim, desesperado é a gente que vem da cidade. Não aguenta ver nada e quer catar tudo, encher saco, levar tudo que tem aí. Levar, estragar, pega o que puder. Eles não, não estão nem aí. O negócio sobra. Enchemos só duas sacolas. Uma já foi no rio e a outra vai para o caminho. Legal? Vamos embora. Vamos conhecer mais. Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos pular lá. Cadê as meninas? Vamos embora. E agora no pau do lado aqui. Vamos pular. Olha, até aqui tem um pé de manguinha, olha. Olha, já. Essa manguinha é o quê? O bar. O bar? Essa é o bar. Aqui é a terra da Mangubá. A todo lugar que você vai tem Mangubá, olha. Para quem tem medo aí de enfrentar a lagoa, esse tipo de desafio, vamos nós na água. Falando que tem tempo ruim, olha. Vamos lá, Solaninha. Vamos, Gabi. Vamos lá. É, né? Estupidez agora, né? Cada coisa. Vamos chupar a manguinha aqui. Aê, Vanessa. Por que você não espreu? Só de ser que eu não filmei, não. Boa, hein? Muito boa. Vamos chupar, depois eu filmo mais aí, legal? Olha mais ali, ó. Aqui. Pau d'olho. Minas Gerais. Norte de Minas. É isso aí. Curtindo com a família aqui. Só a Loísa que está aqui no sejam mesmo. Vai lá. Para você. E aí. Deixa que eu assumir. Olha. 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 Cabe. Vai lá, Leandro, e vai para a dona? Vai agora, indo embora, que pena, né, galera? Mas amanhã cedinho, estamos de volta. Amanhã cedinho? E ali atrás do carro virou vestiário agora. Vestiário aqui da família Souza. Vestiário aqui da família Souza. Vestiário aqui da família Souza. Vestiário aqui da família Souza.